Agora de volta ao Brasil, vamos falar da saúde e do comportamento dos animais domésticos. É hora de mais um Plantão Pet com as dicas do nosso especialista no assunto, Julinho Casares. Tudo o que você precisa saber e fazer para proporcionar bem-estar ao seu mascote e curtir, claro, a companhia dele em pura harmonia. Então vamos às dúvidas do dia. Bom dia, Julinho! Eu sou Valéria Vieira, de São Bernardo do Campo. Eu tenho duas Akitas. A Kira, de 6 anos e a Zara, de 6 meses. A Kira tem muito medo de trovões e rojões. Quando isso ocorre, ela quer derrubar a porta ou o portão senha só para ficar com a gente e ficar do nosso lado para se proteger. Já tentamos de tudo, mas nada funcionou. Você tem como nos ajudar, por gentileza? Muito obrigada! Um bom dia! Bom, primeiro, parabéns pelas duas Akitas. É uma raça fantástica. E muitos dos meus cachorros também têm bastante medo de trovões, barulhos externos. E o que a gente precisa mais fazer nesse momento é deixar eles tranquilos. Então, dar um suporte muito grande para eles, bastante carinho. Deixar eles num ambiente limitado, mais fechado, com caminha, com cobertores que eles gostam bastante. Desviar aquele barulho de fora e deixar algo prazeroso, que eles gostem bastante dentro de casa. Brinquedos também é uma ótima opção para esse momento. E ligar a TV, ligar um rádio. Eu acho que o que você puder fazer para desfocar aquele barulho de fora é muito importante nesse momento. E nunca puna as suas cachorrinhas quando elas tiverem medo e fazendo essas coisas por conta do medo. Porque isso pode prejudicar ainda mais esse comportamento. Aos poucos elas vão começar a entender que isso é algo tranquilo, que elas não precisam ficar com tanto medo. E aí vai começar a melhorar esse comportamento. Tá bom? Boa sorte! Oi, eu sou a Gisele. Olá, eu sou o Guilherme. Nós moramos em Presidente Epitácio, no interior do estado de São Paulo. Esse aqui, bravinho, é o nosso gatinho, o Ollie. Ele é muito nervoso. Ele tem costume de morder e ficar lambendo as patinhas dele. Por conta disso, faz feridas. E nós gostaríamos de saber o que a gente pode estar fazendo para amenizar. Bom dia, Gisele. Bom dia, Guilherme. Primeiro, parabéns. O gatinho é super lindo. E esse comportamento pode ser por conta de estresse. Pode ser porque ele tem poucos estímulos dentro de casa, ele não tem muita coisa para fazer, fica entediado e acaba tendo esses comportamentos de estresse. Então, o que você precisa fazer como primeira dica é criar novos estímulos dentro de casa. Investir em arranhadores com aquela erva do gato, o catnip, que é muito importante, para ele ficar mais tranquilo e desestressar ali no que ele pode. Brincadeiras interativas com brinquedos específicos para gato também é muito importante. Você deixar ali a parte da casinha lá, da areia, onde ele faz as necessidades, sempre limpa em locais específicos da casa. Às vezes, aumentar essas caixas de areia também é muito importante para ele associar aquele ambiente como um ambiente tranquilo e cheio de coisa para fazer. Então, fazendo isso, eu tenho certeza que ele vai parar essas lambeduras nas patinhas e ficar um gato muito mais feliz. Oi, Julinho. É a Regiane. Eu sou de São Paulo. Eu tenho seis calopsitas. Esse aqui é o Kiko. E eu queria saber qual a estimativa de vida das calopsitas e um suplemento, uma vitamina que eu posso dar para eles. Obrigada. Bom dia, Regiane. Parabéns pelo Kiko. Adorei o nome dele, viu? E as calopsitas, eu tenho certeza que são uma ótima companhia. Elas vivem, em média, 15 anos de idade. Então, ele tem um longo tempo pela frente, um caminho muito legal para trazer muitas alegrias para você. E sobre a suplementação e vitaminas que eles possam tomar, você precisa antes ir no médico veterinário da sua confiança para ver o que ele pode tomar, o que ele não pode. Mas, na maioria das vezes, o que é muito aceito pelas aves é vitaminas do complexo B e glicose. Para dar ainda mais energia, mais bem-estar para as aves e ela tem uma qualidade de vida bem bacana. Mas, o mais importante é levar no médico veterinário para você ver o que ela pode e o que não pode fazer. Parabéns. Oi, Julinho. Tudo bem? Meu nome é Kellen e essa é a York Sky. Na pandemia, ela teve uma mudança de comportamento. Toda vez que toca a campainha, ela deixa todo mundo em casa maluco de tanto latir. Como eu faço para mudar esse comportamento? Obrigada. Bom dia, Kellen. É uma York pequenininha, mas eu tenho certeza que late bastante. Isso incomoda muita gente, né? Mas é um comportamento muito comum deles. Primeira coisa, você precisa identificar o porquê que ela está latindo, porquê que ela está chamando a sua atenção. Segunda dica é queimar a energia dela. Passeios diários são muito importantes. Muitas pessoas deixam de fazer alguns passeios e isso prejudica no comportamento dentro de casa. Então, passear três vezes por dia, gastar bastante energia, eu tenho certeza que vai diminuir isso. E outra coisa é ignorar os latidos dela. Quando ela late, você provavelmente deve falar com ela, brigar. Isso pode ser uma forma de recompensa. Então, ela consegue chamar a sua atenção e aí ela vai continuar fazendo isso. Então, você tem que ignorar ao máximo nesses momentos e recompensar nos momentos em que ela está tranquila. Está deitada, está sentadinha. É ensinar uns comandos básicos para ela. Recompensa nas horas que ela estiver tranquila e não brigue com ela quando ela estiver latindo. Ignore ela, que eu tenho certeza que ela vai melhorar em breve. Olha, essas e outras dicas PET do Julinho Casares estão também nas nossas redes sociais. Siga e confira, arroba hoje em dia.